Saudações guerreiros e guerreiras! Antes do vídeo começar peço para que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like, isso nos ajuda muito e faz com que o YouTube promova nosso canal para mais pessoas. Eu agradeço o apoio de vocês e agora bora para o vídeo! Saudações família! Antes do vídeo começar, eu quero pedir aqui para vocês se inscreverem no novo canal do Reis do Crime. Esse daqui eu estou tendo alguns problemas em relação ao YouTube e assim, como a resposta eu vou ter só daqui a alguns meses, eu acho que entre um mês a dois meses, eu já estou criando um outro para me antecipar, porque se nada der certo, eu já tenho outro no escape. Eu espero que vocês curtam esse novo canal, é o mesmo padrão, o mesmo nome, vai ser o mesmo conteúdo. Então galera, se puder dessa força, curte lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, se inscreve, deixa seu like e acompanha os vídeos da Rússia. Trago para vocês um episódio sobre Vyacheslav Ivankov que foi um dos grandes gángsters russos e conseguiu construir um império criminoso. O mundo do crime está cheio de lendas e heróis. O lugar principal nele é ocupado pelos grandes capos. Seguindo as normas do submundo, os líderes homens estão no nível mais alto da hierarquia criminosa. Estando na prisão, eles têm controle total e são donos de seu ambiente. Em liberdade, são capazes de influenciar muitos grupos criminosos que podem existir em diferentes países e territórios. Na Rússia, o número de ladrões não chega a 400 e 100 deles estão em lugares não tão remotos. A pessoa eleita deve aderir a certas regras que dependem dele de acordo com seu status. Um dos mais brilhantes representantes dessa classe privilegiada foi Vyacheslav Ivankov, mais conhecido como japonês, que era uma lenda do mundo dos gángster russos. Infância difícil Sobre Ivankov havia muitas lendas, que de fato eram reais. Ele nasceu em 2 de janeiro de 1940 em uma família de Moscou. Seu pai era alcoólatra e paciente frequente em hospitais psiquiátricos. Aos 13 anos decidiu ir para a sessão de esportes e aprendeu a lutar. Era por diversas vezes rude e ignorante com sua mãe. Após o final da oitava série, ele entrou na escola de circo, sonhando em se tornar um ginasta aéreo. E é possível que o menino tivesse conseguido bons resultados, já que tinha grandes esperanças e muita determinação. Mas o destino decretou o contrário, em um dos treinos, ele caiu do trapézio. Ivankov não relatou aos médicos, embora tivesse um trauma fechado no crânio. Os desmaios do menino tornaram-se frequentes, e ele teve que deixar a escola e não se tornou um grande ginasta, foi daí que sua vida deu uma certa reviravolta. Adolescência Depois de se instalar como montador no serviço complexo industrial, em pouco tempo tornou-se chefe dos recepcionistas, enquanto estudava na escola noturna. Aos 20 anos Ivankov casou-se com uma síria de uma família de princesas. Lídia Ivazova deu-lhe um filho. Como brincadeira, seus amigos começaram a chamá-lo de Genro Assírio. Logo ele foi atropelado por um carro e chegou ao hospital. Após a alta, houve intolerância ao calor e condução no transporte, sua vida começou a mudar rapidamente, mas não para melhor. Já em 1965, ele foi levado pela polícia. Ivankov tentou fazer um roubo e se deu mal. Quando foi detido, ele resistiu aos policiais. Vyacheslav foi enviado para um exame psiquiátrico em Kachenko, onde se chegou a uma conclusão, esquizofrenia. Tendo aprendido o seu diagnóstico, Ivankov mudou a linha de comportamento, tornou-se mais sociável e aberto, mas o tribunal o enviou para tratamento compulsório. Ele escapou do hospital, não apareceu em casa, escondendo-se, e mesmo assim conseguiu passar nos exames externos do ensino médio. Menos de seis meses depois, Ivankov acabou sendo detido e voltou ao tratamento compulsório. Mas, seis meses depois, a comissão de especialistas o liberou do hospital com a condição de que Ivankov estivesse sob vigilância. O início da carreira como gangster. No início dos anos 70, Ivankov caiu em uma gangue mongol, onde nasceu o apelido de Aponshik, japonês. Existem duas versões a respeito do apelido, uma diz que a causa foi por conta do corte de seus olhos, e a outra atesta que foi por conta de sua grande habilidade em jiu-jitsu. A comunidade criminosa incluía muitas pessoas, que extorquiam dinheiro de colecionadores e comerciantes. Em 1972, a gangue foi destruída, mas Ivankov conseguiu escapar e após o incidente ele criou seu próprio grupo criminoso, que desempenhava quase as mesmas funções. Sua gangue viajou por toda a União Soviética. Seu grupo era formado por pessoas previamente condenadas. Vestindo o uniforme de policiais e usando um certificado, portando armas de fogo, eles revistaram aqueles que viviam de rendas criminosas e empresários da economia paralela. Eles tomaram dinheiro, joias e cometeram furtos em apartamentos. Além disso, tendo seus informantes em certos círculos, o grupo se dirigiu a funcionários estatais abastados e representantes da intelectualidade e entrou em contato direto com eles. Depois disso, de forma enganosa, os bandidos os levaram para apartamentos existentes ou para fora da cidade. Usando tortura e espancamentos, eles roubavam todas as economias das vítimas. Fora da lei Durante todo o período anterior à segunda prisão, ele conseguiu trabalhar como treinador de ginástica, foi considerado um especialista em mercadorias, até que ficou com uma deficiência, o segundo grupo de doenças mentais. Mas isso não o impediu de visitar frequentemente restaurantes e viagens de negócios. Depois de cair em uma briga na taverna com a polícia, Vyacheslav Iaponchik recebeu um homem de prisão por documentos falsos. Ele foi enviado para um exame no Instituto da Sérvia, onde foi declarado são. Ivanko foi condenado em 1974. Na prisão de Butirka, os prisioneiros que estavam a consagrar uma categoria de ladrão. Na mesma época ele se divorciou de sua esposa. Em 1981 ele foi liberado, e sua vida começou a parecer interessante e misteriosa. Em vez de 14 anos ele cumpriu apenas 10 e acabou sendo libertado. Isso foi facilitado pelas petições de muitos conhecidos ativistas de direitos humanos, artistas e cantores. Depois de passar menos de um ano em sua terra natal, foi para a América com a tripulação de Holombaikou, onde ficou, tendo-se casado com uma cidadã norte-americana. Em Nova York, assassinatos contratados de expatriados, que antes ofendiam autoridade, tornaram-se frequentes. O FBI conduziu vigilância até que um caso adequado fosse apresentado. Ele foi preso por extorsão e em 1997 foi condenado a 9 anos e 7 meses de prisão. O retorno para casa Em 2004, o gabinete do procurador-geral da Rússia apelou às agências de aplicação da lei dos Estados Unidos para extraditar Ivankov pelo assassinato anterior de duas pessoas em Moscou no restaurante Fida. As autoridades da América tomaram uma decisão positiva e o japonês foi enviado para a Rússia. Naquela época, lendas circulavam sobre ele em certos ciclos. Vyacheslav tornou-se famoso não apenas em sua terra natal. O tribunal da cidade de Moscou admitiu que era não era culpado de matar as duas pessoas. Todas as vítimas eram cidadãos turcos. Dois atiradores Em 28 de julho de 2009, foi feita uma tentativa contra a vida de Ivankov. Ao sair de um restaurante, ele foi baleado por um rifle sniper com mira ótica. Em uma condição extremamente difícil, Ivankov foi hospitalizado e operado com urgência. À noite, de 14 de setembro, ele foi diagnosticado com uma morte clínica. Em 9 de outubro, Vyacheslav morreu no hospital devido aos ferimentos. Uma vez que o exame médico forense foi realizado, o funeral foi adiado de 11 para 13 de outubro. A morte de Ivankov reuniu a multidão no cemitério Vagankovsk, principalmente pessoas do mundo do crime, mas também havia a mídia. Enterrado por seu companheiro de armas e amigo, o ladrão Dedaza, Aslan Uzoya. Havia muitas coroas de flores da Irmandade de diferentes regiões da Rússia. Todo o território foi inspecionado para detecção de explosivos. O funeral foi amplamente coberto em todos os meios de comunicação, o que despertou o descontentamento de muitas pessoas e autoridades. Mas quem teria pensado que após a morte da autoridade criminal haveria vários nomes como Vyacheslav e Aponchik e Patriarca Kirill? Duas pessoas absolutamente opostas, dois lados da mesma moeda são duas pessoas completamente diferentes, cujos destinos não se sobrepõem. Uma combinação absurda de circunstâncias fez uma piada de mau gosto, que muitas pessoas ainda tentam explicar e chegar ao fundo da verdade. Semelhança absurda. Em 27 de janeiro de 2009 houve um importante evento, o Patriarca de Moscou e toda a Rússia foi selecionado Vladimir Gundial. Depois de um tempo, começaram a se espalhar rumores de que Vyacheslav Ivankov e o Patriarca Kirill eram a mesma pessoa. O capo havia morrido no hospital mas vários meios de comunicação começaram uma verdadeira histeria sobre a surpreendente semelhança, as pessoas começaram a comparar suas fotos. Alguns citam como evidência o fato de que o corpo do japonês não foi mostrado, e o Patriarca apareceu após sua morte. Até hoje, as pessoas não conseguem acreditar em uma mera coincidência e muitos duvidam de sua morte. O novo Ivankov, Aleksei Petrov e Akaleksei Suvorov. Após a morte de Ivankov em 2009, Aleksei Petrov, também conhecido como Aleksei Suvorov ou Patriarca, tornou-se seu sucessor. Pouco antes da morte de Ivankov, Petrov foi o primeiro capo a visitá-lo enquanto ele estava no hospital, no momento em que Ivankov nomeou Petrov como seu sucessor. Vivendo entre Israel, Alemanha e Áustria, ele liderou a Gangue Mazutka. Quando Ivankov partiu para os Estados Unidos em março de 1992, Petrov chefiou os assuntos de Ivankov em Moscou, Rússia e Europa. Em 1993, sob vigilância policial, ele deixou a Rússia para a Ucrânia, onde se casou com sua esposa ucraniana e tomou o sobrenome dela, depois partiu para Áustria e depois para Nice, França, onde a polícia teve grande dificuldade em encontrá-lo depois que seu nome mudou. Em 1995, os franceses o detiveram com documentos falsificados, mas o juiz o libertou. Alegadamente, ele estava envolvido no tráfico de drogas da América Central e do Sul e ajudou a organizar o assassinato em 3 de novembro de 1996 de Paul Tatum, 41 anos, coproprietário do rádio Son Slaviansky Hotel em Moscou. Após a tentativa de assassinato de Apushik em 2009, que levou à morte de Ivankov, Petrov voltou a Moscou para ficar ao lado de seu padrinho Ivankov. Embora Petrov tenha tentado evitar o colapso do império criminoso de Ivankov, tanto a rede criminosa de Mikas Sonskaya quanto a rede criminosa Semyon Mojilevich ganharam os ativos criminosos de Ivankov. Sobre a Slozoi em 16 de janeiro de 2013, Petrov tornou-se um juiz sobre assuntos envolvendo o Vore. Em 1º de agosto de 2019, Petrov foi espancado e esfaqueado até a morte por dois homens em Zaporozi, Ucrânia. Bom galera esse foi mais um episódio do canal, não esqueçam de se inscrever e dar aquele like para fortalecer o canal, valeu família e até a próxima. Amém. 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 Amém.